Eu sou fora Bolsonaro porque nós temos no poder um presidente que desde o começo da pandemia nega e vem negando a importância do distanciamento social e do isolamento social. Pelo contrário, o presidente incentiva as pessoas voltarem ao normal, alegando que é só uma gripezinha. Com mais de 65 mil mortos pelo coronavírus no Brasil, com uma devastação no sul do país, por fenômenos naturais, no dia 4 de julho, Bolsonaro foi comemorar a independência dos Estados Unidos. Isso é crime contra a nação, é traição contra o povo brasileiro. E por todos os crimes cometidos por esse presidente, eu quero fora Bolsonaro. Eu quero Bolsonaro fora porque ele está entregando o Brasil, está privatizando os nossos bens e empresas estatais. Por isso, fora Bolsonaro. Eu sou fora Bolsonaro porque eu defendo a vida, a vida tem que estar em primeiro lugar. Não, um presidente não pode somente pensar em defender sua família, que está em vários jornais por aí, vocês sabem, várias denúncias contra seus filhos e ele somente quer defender seu filho. Onde já se viu um presidente mexer nas normas regulamentadoras da segurança do trabalho, nas NRs que ele quer acabar, quer afrouxar, para ter mais acidente de trabalho. Eu sou a favor da vida. Por isso, eu sou fora Bolsonaro. Bolsonaro editou decretos e medidas provisórias, cortando direitos trabalhistas e reduzindo os salários, enquanto repassava bilhões aos bancos. Por esse motivo, eu digo fora Bolsonaro. Por que gritamos fora Bolsonaro? Porque o mundo enfrenta uma pandemia e que envolve muitas mortes e o Bolsonaro nunca admitiu que era uma grave crise sanitária. Por isso, gritamos fora Bolsonaro. Eu apoio o fora Bolsonaro pela sua incompetência e falta de respeito com o povo brasileiro. Estamos vivendo a pior fase da história do nosso país, onde já perdemos mais de 67 mil vidas por coronavírus. E há mais de 50 dias estamos sem um ministro da saúde. O presidente não respeita vidas e não respeita os seus familiares que perderam o ente querido. Portanto, fora Bolsonaro, você não nos representa.